Um, dois, três... Música Eu te disse que não, o coração, eu te amo Eu estou nesse contigo, eu te amo Eu te amo o te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Que não te hagas E me hagas esconder Que não te hagas Que não te hagas E me hagas esconder Que não te hagas E me hagas esconder E não te hagas E não te hagas Não sei mais nada, porque não sei, mas não sei, mas foi o Brasil, ali foi. Não sei mais nada, porque não sei, mas não sei, mas foi o Brasil, ali foi. De meu amor De meu senhor A seconse os trai dizer De meu senhor É o meu senhor Praia a ferra e a luz de vinho A luz de vista do livro Sempre os seremos amigos Não te aferres, não te aferres, não te aferres É impossível, não te aferres Não te aferres, não te aferres